Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Você que acompanha e prestigia o canal Jumozão Desde já muito obrigado pela sua visualização Querido, eu estou assistindo um vídeo aqui sobre detectorismo A pessoa não precisa da minha propaganda porque ele já tem mais de 143 mil inscritos E algo curioso aqui, eu espero que ele esteja realmente, tenha detectado isso E eu vim reverberar aqui com você por questões que eu vou trazer a baila aqui Que eu vou trazer aqui para a gente discutir, para a gente refletir sobre esses assuntos Ele grava, ele grava um som que essa pedra aqui produz Não é uma coisa inédita, acontece isso em outros lugares do mundo Ruídos que provém da pedra, que parecem sopros, que parecem gritos, que parecem gemidos E ele gravou aqui nessa pedra Há também lugares onde, por exemplo, o vento bate em certas galerias E constroem até falas dentro daquelas galerias Bem, o fato é que ele gravou aqui, e é curioso, eu quero discorrer com você Sobre esse assunto, eu não vou rodar o vídeo da pessoa por questões óbvias Direito autoral, tá? Então é uma pessoa chamada Pedro e ele tem o canal dele É o de Detectorismo Quilombo, uma coisa assim Aí se você quiser, você procura esse título aqui É assustador, gritos dentro da pedra Não é inédito Agora, é como eu tenho acesso ao material, o que é que eu fiz? Eu tirei, gravei o vídeo, tirei o áudio e vim trabalhar com ele aqui no FL Ele está aqui e nós vamos ver o som É cíclico, é um som continuado que se repete É um som cíclico Em dado momento ele muda alguma coisa Mas ele tem uma constância, ele se repete no tempo E é algo muito parecido com a pessoa que não tiver assim o entendimento Ela pode associar a vozes, a falas, a gritos, a gemidos Já já, eu vou dizer pra você aonde isso interfere nas nossas avaliações Eu vou passar o som aqui, eu espero não ser golpeado por isso O som, apenas o som do rapaz que produziu lá na pedra E você vai ver aqui no ecualizador paramétrico O som sendo reproduzido Vamos lá, sem mais delongas Escute só mais ou menos o que são Deixa eu ver aqui, quantos minutos de som? Porque tem mais coisas, o que é que eu fiz? Eu fatiei, é um minuto e dez de som Então eu fatiei as partes onde ele fala, onde ele anda, ele pisa no mato Aí você vê aqui, está dividido Aqui, está dividido Então são as partes que eu fatiei Pra ficar apenas o som produzido pela pedra Vai aparecer som de grilo Alguma coisa ali, algum inseto que passa Um pouco do se mexer dele pela grama, pelo mato ali Mas o básico do som você vai perceber Vamos lá, vou tocar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Até aqui, querido. Aqui eu vou baixar o volume. Ele vai ficar rodando ao fundo, bem baixinho, para a gente conversar. Veja, querido. Isso aqui, possivelmente, é alguma ressonância, algum tipo de ruído que acontece dentro da terra. Alguma coisa que está acontecendo ali, provocando uma vibração, uma ressonância. Porque o ambiente lá onde ele está é todo cheio de quartzo. E o quartzo, ele tem essa propriedade de, quando você bate, ele tiene igual um sino. Aí você imagina muitos pedaços de quartzo em muitas situações, sob muitas condições, considerando que a corrente elétrica, você sabe que o chão, aqui o chão onde a gente anda, ele é todo cheio de correntes elétricas. Existe corrente elétrica para todo lado, de raios que caem da própria energia que a gente produz e muitos outros fatores produzem corrente elétrica no chão. Saiba disso. Existe, você que trabalha com eletrônica, que trabalha com eletricidade, sabe disso, que o chão, ele tem essa propriedade. Deixa eu parar aqui, senão fica perturbando aqui. Vamos parar aqui. Vamos parar o stop aqui. Então, o que acontece? E a corrente elétrica, ela tem a propriedade de comprimir e dilatar e expandir o quartzo. Então, as possibilidades são muito variegadas. Agora, que o som se parece a um lamento, a uma súplica, a um desespero, a um grito humano, isso se parece. Mas olha a palavra, se parece. Nós não temos como fazer uma aferição, arrancar a pedra e ver o que é que tem lá embaixo, nesse momento. É a coisa que a ciência poderia fazer com tranquilidade. Mas isso aqui não é inédito. Existe esse fenômeno pela terra toda e em diversos lugares. E eles, se você for assistir o vídeo, você vai ver que ele encontra, que eu espero que seja uma realidade, né? Porque ele faz detectorismo. E você deve saber, quem trabalha com detectorismo, sabe que existe muito teatro, muita falcatrua, muita montagem. O cidadão vai ali, ele deixa um lugar, cava em terra lá, deixa um mês lá, pega chuva, sol. Aí, quando ele chega lá, a terra está parece dura, está parece intacta. Aí, ele descobre lá. É tudo uma enganação. Existe isso. Infelizmente, existe isso. Quem trabalha com detectorismo, que eu tenho alguma atividade nessa matéria, nem tudo eu trago aqui para o canal, sabe disso. Detecta que a pessoa está interpretando. É apenas um teatro ali. Outros admitem que é apenas uma brincadeira, né? Apenas prefeito recreativo. Outros querem dar a ideia de que é verdade, que eles encontraram. E tem aquela situação, se o cidadão encontra um determinado material, aí alguém pode reclamar e pode dar uma confusão de foi o que ele encontrou, sobre que condições ele encontrou, sabe? Existe um problema muito grande. Então, às vezes, é só um teatro que a pessoa faz para dizer que ela encontrou algo relevante. Mas não é esse o foco do vídeo. O foco do vídeo dá a respeito desse som. Você viu o som. Você viu o som aqui no eucalizador paramétrico. Você viu que ele tem uma tendência a um grito em 450 Hz. Bem aqui, ó. Ele tem 450 Hz bem acentuado. Em meio a isso, ele tem um som metálico parecido com os sons produzidos aqui no FL. O FL, deixa eu ver se eu mostro para você. Ele tem um processador chamado Harmore. Esse aqui. Esse aqui. Ele é muito potente. Eu vou colocar ele aqui rapidamente. Ele vai entrar aqui. Ele é muito potente no sentido de trabalhar o som. Esse Harmore aqui. E ele tem um som, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, que produz exatamente igual. Deixa eu ver onde é que ele está. Não sei se é aqui. Não, 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 não é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Trabalhar. Eu não vou encontrar agora, querido. Depois eu, em outro momento, eu mostro para vocês. Ele tem um modo aqui de a gente produzir um som que fica muito semelhante. Muito semelhante a esse som que você está ouvindo aqui. Por quê? Porque essas coisas são naturais. Quando nós não temos a explicação imediata para ela, aí vem uma enxurrada de interpretações. Você sabe que eu sirvo a Deus. Eu não nego, não escondo isso aqui. De vez em quando eu trago uma pregação, uma coisa da palavra de Deus. Eu sempre toco, olha, eu sirvo a Deus. Eu glorifico a Deus. Às vezes eu falo uma frase que eu aprendi em hebraico, que é o Barashu, Adonai, Hamevorash. Quer dizer, bendizei o eterno, que é bendito. Então, a minha vida é de servir a Deus. Eu sei que existe esse mundo não humano. Eu sei que existe um mundo espiritual. Eu sei que existe um mundo... E até aqueles que ridicularizam, essas pessoas também buscam esse mundo não humano. Você acha que a maçonaria é só aritmética, é só matemática, geografia? Não, eles têm todo um enredo ali de misticismo. E os maçons são os que mais ridicularizam as outras religiões, não no sentido oficial. Mas eles dão a entender. Para você saber que existe esse mundo não humano. Eu vou contar para vocês uma experiência. Eu oro aqui em casa, eu faço as minhas orações, as minhas intercessões. E eu tenho período de maior dedicação e período de menor dedicação. Nos períodos de maior dedicação, a gente enfrenta muita luta. Você pedir pela vida de outras pessoas. Você orar por uma pessoa que você... Ela nem sabe que você está orando por ela. Você lutar por ela. Você pedir o bem para ela. Você pedir que ela tenha uma vitória. Que ela supere uma enfermidade. Que ela supere um problema. Isso acarreta um peso para quem está intercedendo. Aí esse peso, ele se manifesta de muitas formas. Eu vou contar para vocês uma coisa. Por causa desse som que a gente ouviu aqui agora. Eu vou contar para você uma experiência. Uma vez eu estava deitado aqui na rede de casa. E eu estava numa luta muito grande de oração. Eu estava deitado numa rede. Aí atrás de mim, querido, atrás de mim, escutei só. Eu escutei... Olha só a interpretação imediata que eu tive. Eu escutei um leão rugir. Eu estou na Amazônia. Tudo bem uma onça. Mas eu escutei um leão rugir. Atrás de mim. Aí eu já sabia disso. Isso que eu estou falando para você, eu já sabia. Só que, apesar de saber, eu me senti influenciado como se fosse um leão. Mas eu reagi internamente. Não. O que é que foi? Eu fui procurar. Fui procurar. O que é que foi? Aí eu lembrei que eu havia armado uma ratoeira. Aquela de pegar rato vivo. Ele entra lá, puxa o disparo e ela fecha atrás dele. Só que esse rato era tão grandão que ele puxou e ainda ficou o rabo dele para fora. A parte do corpo dele. E ele conseguiu se esforçar e desvencilhar-se da armadilha. Ele saiu. Ela não chegou a bater até travar. E ele sacudiu, sacudiu a ratoeira e saiu dela. Aí eu lembrei. Eu fui ver a ratoeira. Estava toda mexida do lugar. O que aconteceu? O ruído da ratoeira foi utilizado para eu sofrer uma sugestão. O reino espiritual, eles trabalham assim. Eles trabalham com sugestão. O poder das trevas, ele não pode pegar você e enfiar, fazer você enfiar mecanicamente uma faca em outra pessoa. Mas ele pode lhe dar a ideia. É o que é chamado dentro da Escritura Sagrada de seta. De dados inflamados. Ele pode lhe dar a sugestão. Vai lá e mata ele. Vai lá, acaba com ele. Faz isso, faz assim, faz assado. Te mata, tira a tua vida. Ele pode fazer isso. Ele não pode fazer fisicamente a coisa. O que é que ele faz? Ele se utiliza dos meios naturais para induzir a pessoa a tomar uma atitude no mundo real. Ele utiliza-se dos meios naturais, trazendo as sugestões para induzir a pessoa a tomar uma atitude drástica. O poder das trevas, ele usa muito esse expediente. Eu já sabia disso. Eu já havia... Essa não é a única experiência que eu tive. Eu já tive várias experiências, querido. Eu sou servo de Deus. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração. O que eu mais quero na minha vida é chegar ao último dia dela servindo a Deus. O que eu mais quero na minha vida. E nessa luta, querido, a gente vai aprendendo. E uma coisa que eu peço para Deus, eu quero entendimento para compreender essas coisas. E na medida que eu tenho, eu passo para você que vinha assistir um vídeo como esse. Veja que o som, eu vou passar um pouquinho mais dele aqui, aumentar o volume. É muito parecido como se fossem pessoas gritando, pessoas gemendo, crianças gritando. É um som assim que afeta a alma. Se você não tem essa compreensão, você fica envolvido. Detalhe, esses lugares, para as pessoas que são, como é que diz assim, para os feiticeiros, as pessoas que fazem trabalho de magia negra, esse lugar é especial para eles. Porque eles lá, eles interpretam que ali as almas estão falando. Ali os espíritos estão falando e eles vão lá, fazem trabalho. Inclusive, eu lembro de uma situação que aconteceu lá para o sul. Mataram uma senhora numa pedra chamada Pedra da Macumba. Eu esqueci dessa reportagem, mas é fácil de encontrar. Uma senhora que foi morta numa pedra chamada Pedra da Macumba. Porque o pessoal, quando a gente estuda a ciência da religião, eles precisam de um altar. E muitas vezes eles chamam de altar para aquilo que lhes é interpretado, lhes traz a interpretação de um altar. No Velho Testamento eu tive muito essa construção de pedras para representar um altar. E essa crença, embora eu esteja falando lá do passado, ela é vívida até a presente hora. As pessoas procuram magia negra, as pessoas procuram feitiçaria e elas procuram esses lugares com essas características onde elas são levadas a interpretar. Tem almas suplicando ali, tem grito, tem gemido, tem dor, tem desespero. Ali que é o lugar para a gente fazer o sacrifício. Então isso acontece muito. Esses lugares são muito procurados para esse fim, para esse propósito. Mas eu trago para você aqui, eu sou técnica eletrônica. Não esqueça disso. Eu sirvo a Deus, eu vivo com terra no chão. Eu creio no Deus invisível, eu creio no Deus que ressuscita mortos, que chama à existência as coisas que não existem. E eu sei que existe esse mundo. Aí, o poder das trevas, como ele não pode pegar você e lhe forçar, ele pode apenas lhe induzir, lhe dar ideia, levar você a sentir vontade de... Eu vou lhe contar uma coisa, querido. O assunto é um pouco polêmico, mas escute só. Quando existem pessoas, por exemplo, que aderiram ao homossexualismo. Essas pessoas, quando vão para a igreja, muitas delas pedem libertação. Ou seja, se eu nasci homem, eu sou homem, eu quero continuar a ser homem. Mas eles têm aquela vontade, aquele desejo. Essa pessoa está sob uma influência muito pesada e é desde a infância. É desde a infância. Até ela ceder. Quando ela cede, ela passa a viver aquela vida. Quando ela encontra com Deus, quando ela encontra com Jesus, ela descobre lá que apesar da sociedade aceitar, o Deus que ressuscita morto, o Deus que deu vida não aceita, aí ela vai querer se decantar, se limpar disso tudo. Tá, ela consegue. Mas existe uma coisa. O registro físico, a pessoa ainda sente falta. É interessante. Eu posso falar para você que eu lido muito com essa área, eu lido com essas... Com conversas com pessoas nesses termos. Ela sente saudade do que ela fazia antes, fisicamente. Embora internamente ela esteja numa repulsa, mas fisicamente ela ainda sente saudade. Então existe toda essa ligação entre o físico, o pensamento, as coisas que o poder das trevas pode influenciar, pode fazer. E as coisas que ele, depois de deixar registrado na pessoa, a pessoa sente vontade de voltar atrás. As próprias pessoas que trabalham com feitiçaria, com magia negra, elas têm muita experiência nisso. E às vezes elas são tentadas a querer trazer, inclusive, para dentro da igreja. Saiba você que esse negócio de... Se alguém tiver algum servo do Senhor Deus no meu vindo, esse negócio de dar nome para demônios, isso foi um erro da igreja. Foi quando pessoas que converteram das magias negras, elas realmente converteram, mas elas foram colocadas num lugar de proeminência. Elas rápido viraram líderes, rápido viraram pastores, e ali o que ela deveria ter aprendido, que jamais a gente deve dar nome para o poder das trevas. Nós não devemos nomear demônios, nomear coisa nenhuma. A Bíblia diz, a descendência dos malignos jamais será nomeada. Mas essas pessoas, elas vêm de lá e elas querem trazer essa lembrança que elas tinham e colocar. E muitas pessoas, muitos servos de Deus sinceros, ficam aí perdendo tempo, dando nome para demônios que nós jamais deveríamos fazer. Então o poder das trevas, querido, ele se usa disso. Da sugestão. O som é como se fosse realmente... Eu vou voltar aqui, eu vou deixar ele tocando, vou deixar no volume mais intenso aqui. Olha. E parece realmente que são pessoas suplicando, crianças gritando no desespero. Só que você nota uma coisa, é cíclico. É cíclico. Ou seja, ele está por ondas. Não é uma coisa de... Não são vozes verdadeiras, por quê? Porque senão haveria mudanças, haveria outro tipo de voz, outro tipo de som, mas não, ele é cíclico, ele se repete. Aí isso faz a gente entender que de fato é algo natural que está provocando aquilo. E nós, quando ouvimos, devemos saber interpretar. Senão a gente cede. Aí imagina você, querido, uma pessoa andando no meio da mata, de noite, com uma poronga, uma lanterna fraca, e ela escuta um som desse. E ela não tem instrução. O que é que ela vai fazer? Ela vai acreditar que tem almas falando com ela, que tem espíritos falando com ela. Você entende, querido? Apesar de ser uma pessoa espiritual, no sentido de eu sei que existe um mundo não humano, eu tenho essa capacidade de perceber. Porque talvez um dia você se depare com uma situação dessa. Isso aqui não é inédito, tá? É curioso porque o rapaz conseguiu gravar e hoje nós temos com facilidade de programa para entender o que está acontecendo. E eu trago para você para que você se defenda, para que você se proteja e não seja seduzido pela insinuação, pela interpretação e pela própria precipitação no entendimento daquilo com que você se depara. Tá bom, querido? Eu precisava falar isso aqui para você. O vídeo está aí, você assiste lá, o canal do rapaz sobre detectorismo. Mas eu trago logo aqui para você, para você aprender a interpretar. Fica fácil de interpretar por causa disso, porque é cíclico. É cíclico. Não é uma coisa que tem nuances, que tem diferença, que tem outros motivos, que tem outro tipo de som, outro tipo de grito. Não, ele é cíclico. Eu vou passar mais uma vez aqui e veja só. Você vai ver, preste atenção no 450 Hz. Você vem aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Já o fundo. Cinco. Seis. Sabe? Ele vai cada vez ficando mais fraco. Depois ele se repete a mesma nota, os mesmos sons, a mesma intensidade. Olha. Essa aqui é porque está fatiada. Eu tive que fatiar para tirar a voz dele, tirar os sons do mato. Muitos grilos ali perto. Ó. Dois. Três. Quatro. Entendeu? Alguém... Então é cíclico. Aí, cortei o som. Mais uma vez. Um. Dois. Você vê? Então não é algo realmente que sejam pessoas, que sejam vozes do além. É algo natural que está acontecendo. E, se não for feita uma interpretação sadia, a pessoa entra em desespero. A pessoa pode até morrer do coração de tão assustada que pode ficar. Boa sorte.